Samba Samba, samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 sempre assim, embaixo, 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 embaixo Embaixo, 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 sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba Samba Que te amei Samba De janeiro Ai Que te amei Que te amei Que te amei Que te amei